Eu tenho a honra de chamar uma presença feminina, sim, Mônica Cristianini. Ela é agente de influencer e a dor, eu sei que ela deve ter aí uma dificuldade de estruturar a agenda, por exemplo. Eu vejo que a dificuldade dela é como começar. Estou muito desorganizada. Não é isso? Mônica, tudo bem? Sim, olá, tudo bem? Boa noite. Oi, Mônica. Estou falando direto da Espanha. Trabalho com influências, pequenas influências locais. E agora, há pouco tempo, comecei a expandir a minha empresa. E para poder estruturar e levar a minha ideia para o Brasil, está um pouco desorganizado, porque deu super certo quando eu estava trabalhando com a minha equipe aqui na Espanha, diretamente com as lojas locais e tendo a conexão direta com os empresários da região. E quando a gente começou a pensar em expandir com nossos influências para outro país, a gente está, diria, empacado, porque a gente perdeu aquela conexão inicial de trabalhar direto com o empresário e trabalhar online. Então, é um pouco bagunça, na verdade. É bom estar com vocês aí. Boa noite. Desculpa não ter dado... E sua grande pergunta, qual que é, Mônica? Você já tem essa carteira? Você já tem influências com você? Já tenho influências comigo. Quantos? Eu trabalho, eu trabalhei inicialmente com três influências, agora, atualmente, estou com seis influências. Tá. Que trabalham muito bem. E aí você quer saber o quê? Você quer saber como organizar esses seis influências e escalar isso, por exemplo? Ter mais influências para você trabalhar? Seria isso? Na verdade, é continuar tendo essa conexão direta com o meu cliente, sempre, mesmo trabalhando aqui, trabalhando em outro país, e sem perder aquele acesso direto com o meu fornecedor. Perfeito. Leonardo, é com você, homem. Eu tenho sempre um ponto de vista, Mônica, né? Sempre que eu quero avaliar alguma coisa, eu sempre olho para o mercado e entendo quem é muito bom nisso. No meu ponto de vista, no Brasil, tem dois grandes players. Tem a Mindy, pesquise sobre a Mindy, e tem a NonStop, que inclusive o pai do... Você é sócio lá também? Sou, é do meu grupo. O dono está aqui, então ele vai te falar mais que eu. Mas eu tenho uma certa percepção, porque como eu trabalho com varejo, o que eu vejo hoje, quem conseguir trabalhar a mentalidade do influenciador para ele ter uma mentalidade empreendedora e pensamento de longo prazo, vai construir um grande negócio, que a maior dificuldade que se tem de tratar com o influenciador é nível de entrega versus comprometimento com projetos de longo prazo, porque eles só querem tudo imediato, inclusive financeiro. Então, no meu ponto de vista, dois pontos de atenção que você deveria que ter. É como você garante a entrega e alinhamento de expectativa com quem você está fechando seus projetos. Você ter um match muito legal entre as características, para você ter garantia de entrega de verdade mesmo, e trabalho de mentalidade dessas pessoas, para elas realmente estarem compradas e não ser puramente um merchan, porque merchan está deixando de fazer sentido. E só um último ponto aqui, que eu acho bem relevante, cara, com a entrada de inteligência artificial, existe uma tendência muito grande de todos os negócios virarem commodities. Quem vai mandar no mercado? Quem tiver autoridade e quem tiver audiência. Então, você está dentro de um excepcional negócio, mas tem que estar muito bem formatado. É, e isso que ele disse também é interessante, o negócio do longo prazo aí, né? Porque a gente às vezes busca as ações específicas ali e contratos longos para associar mesmo a imagem dos influenciadores junto às empresas, né? O Davi, eu sei que está anotando aí, quer falar. Quero perguntar. Me diz uma coisa, eu não entendi qual é o teu modelo de negócio de fato. Você é uma agência de influenciadores, então você conecta um influenciador às marcas. Quando você fala do teu cliente, o teu cliente é um influenciador, ou o teu cliente são as marcas que compram esses influenciadores que fazem parte da tua rede. Só para eu ter uma clareza, para a gente conseguir ajudar, principalmente o Léo, que é o nosso expert em escala, conseguir te ajudar melhor. Eu tenho cinco influenciadores, e os influenciadores, eu ofereço eles para pequenas lojas locais para poder fazer o marketing dos produtos deles. E aí, funciona muito bem, porque quando eles são micro influenciadores, há uma credibilidade mais local. só que eu estou tendo a necessidade de crescer esses influenciadores para um outro país. E essa dificuldade de trabalhar, que eu trabalhava antigamente diretamente com um cliente, meus influenciadores trabalhando diretamente com os clientes, agora, quando eu estou crescendo, eles estão crescendo mais, eles não são mais micro influenciadores, agora eles são super influenciadores. e quando eu começo a oferecer o serviço dele para outro país... Ô Mônica, deixa eu te perguntar uma coisa. Você deve ter ouvido falar no Luva de Pedreiro, né? Sim. Quem não ouviu falar no Luva de Pedreiro? O Luva de Pedreiro, por mais que teve aquela confusão toda, esquece aquela confusão, mas ele era um cara que... ele tinha uma visibilidade mundial. Sim. Só que colocaram ele, muitas vezes, até numa visibilidade regional. A pergunta que eu faço para você é, você quer colocar os seus influenciadores, como você disse, para o Brasil, por exemplo, ou para o mundo. Eles já dominam a Espanha? Eles são da Espanha? Eles são brasileiros morando na Espanha. Tá, mas é o seguinte, você falou que eles fazem lojas locais. E eu quero fazer essa pergunta aqui para o nosso expert. Eu acredito que para você dominar, por exemplo, uma franquia a nível nacional, você primeiro precisa dominar regionalmente, aí depois, de repente, a nível estadual ou região, para depois ir para o mundo. Ou seja, ir para o Brasil e até a América Latina e mundo. Então, eu acho que talvez você esteja queimando etapas. Eu acho que você precisa se fortalecer dentro do seu país, aí depois, dentro de, por exemplo, Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, para depois ir para outros lugares, para depois, porque senão você está querendo botar valor onde não tem ainda. Mas eu queria que o Léo falasse sobre isso. O que você acha, Léo? Não, Ventura, mas o meu ponto de vista é basicamente o seu ponto de vista. Porque não tem... Para mim, uma das maiores brigas de se empreender é você ter que romper cultura. O processo de rompimento cultural, cara, você levar um negócio do Brasil para fora do Brasil é extremamente desafiador, principalmente de varejo. Nós temos vários cases que tentaram sair do Brasil, e o Espoleto tentou ir para os Estados Unidos. Não deu certo. Madeiro tentou ir para os Estados Unidos. Não deu certo. Eu já levei negócios para os Estados Unidos. Não deu certo. O Caber foi para os Estados Unidos. Fechou muitas unidades. Não deu certo. Então, assim, esse rompimento da cultura, antes de ter dominado a sua própria região, eu acho isso um erro marginal. É um erro que não tem necessidade. Eu fortaleceria, Mônica, o seu trabalho interno na hora que você falar, eu tenho autoridade, eu tenho bagagem o suficiente, governança o suficiente, aí sim eu vou para o Brasil, e aí eu vou lá para dominar, não para ser mais um player do mercado. Até pela curva de aprendizado, né? Sim. Essa é a lógica. Você precisa desenvolver, Mônica, um aprendizado para depois você conseguir escalar o teu negócio. Mas eu encontrei um ouro no que você falou. Micro influenciadores é um posicionamento, e as empresas que mais crescem são aquelas que têm um posicionamento. Então, eu queria te ajudar a fazer uma pergunta e levar aqui para o Léo. Léo, pelo que eu saquei, Mônica, da tua dor, é você encontrar novos micro influenciadores, porque os que você tem estão ficando grandes. Se você quer se manter com micro influenciadores, que não tem problema nenhum, é só posicionamento. Então, Léo, o que a Mônica pode fazer para captar novas oportunidades de negócio com micro influenciadores? Com o próprio aprendizado que ela fez hoje, né? Com certeza. A cultura dela é essa, né? De micro empreendedor, influenciador, e ela sabe como captar e como fazer. Aí eu quero... É, assim, ó, eu vou até dar alguns insights, porque eu, inclusive, estou desenhando um negócio desse. Olha aí. Por quê? Porque eu tenho capilaridade... Então abra o jogo, seu Leonardo! Ele vai ser meu concorrente! Não, esconda a dela, da Mônica! Não, não. Porque quando a pessoa vem aqui, ela tem que abrir o jogo. Fala para ela o que você já estudou. Eu vou falar exatamente qual é a dor no mercado. O grande influenciador, ele já está posicionado. O pequeno influenciador, ele, de repente, está dentro de uma região e ele, de repente, não consegue sair desse ciclo, porque não é fácil. Eu tenho 9 mil franquias. Eu estou montando uma plataforma que eu vou fazer match do empreendedor regional com o meu franqueado regional. Então eu vou pegar quem é referência em Araraquara e eu vou ter uma plataforma que, se ele entregar... Lembra que eu falei da mentalidade longo prazo? Se ele entregar tudo o que ele está prometendo, ele vai se tornar sócio da franquia regional lá na cidade dele. Saquei. Então, o que eu estou envolvendo, Mônica? Eu estou fazendo um processo dentro... Que é uma pergunta que eu ia fazer para ela. Dentro de uma tecnologia. Como que você está abordando os varejos aí na Espanha? É uma abordagem de Insight Sales? É venda porta a porta? Como que você está conseguindo vender esses influenciadores para as empresas aí? Nós fazemos o vídeo direto na loja mesmo. Os influenciadores vão lá, fazem o vídeo, provam, testam... Fazem uma demonstração. É uma demonstração em local. E uma coisa que me deu um insight interessante aqui, eu quero a opinião dos dois colegas aqui, porque quando você disse que o seu cliente é o influenciador, e eu fui lojista durante 23 anos, as lojas que você promove junto com isso, elas se sentem também seus clientes, entendeu? Então, olhe para os dois. Não olhe só para quanto o cara está tirando de ticket e quanto que ele está botando no bolso de publi. Mas o quanto de resultado você está entregando nessas lojas. É importante. A coisa mais chata que tem é você botar dinheiro na mão do influenciador, ou seja lá o que for, eu fiz muito isso. Eu patrocinei muito jogador de hóquei, de patins, de skate, e via o dinheiro ir e não voltava. Então, toma cuidado que você tem dois clientes. Você tem o influenciador e você tem essas lojas que elas têm que ficar com vontade de bater na tua porta e você não precisar ir lá pegar o dinheiro delas. Perfeitamente. Monitorar e mensurar ali os resultados das campanhas. Mônica, eu quero agradecer, porque aqui o tempo hoje, rápido. Muito obrigada também, agradeço. Uma boa noite. Boa sorte aí na Espanha. Obrigado, Mônica. É isso aí, conta conosco. Um abraço aí. Tchau, tchau, Leonardo. Um grande abraço.